A primeira temporada de Vandinha chegou na Netflix e eu já falei o que eu achei sobre ela sem spoilers num vídeo que eu postei semana passada, onde eu destaquei os pontos positivos porque eu amei a série, mas também destaquei alguns pontos negativos. Eu quero me aprofundar nos pontos negativos nesse vídeo de hoje e falar o porquê que eu achei eles, né? Não consegui desenvolver muito no vídeo sem spoilers. Porém, neste vídeo aqui, eu quero falar sobre Vandinha com spoilers, detalhar tudo que eu senti assistindo essa primeira temporada. E é isso, gente. Vamos conversar sobre o final, vamos conversar algumas expectativas rápidas sobre o que eu espero da segunda temporada. E tem muita coisa pra gente falar e eu vou enaltecer Dina Ortega sempre que eu puder nesse vídeo. Já fiquem avisados, tá? Mas antes de começar, não esquece de já clicar no botão do like, que é muito importante. Se inscreve no canal no botão vermelho. E, claro, comenta lá embaixo o que você achou dessa primeira temporada e o que você espera pra uma segunda. Eu já quero começar esse vídeo elogiando a Dina Ortega. A Vandinha dela tem muita frieza no olhar, ela consegue ter um andar bem metódico e as feições dela eram inexpressivas, além das piadinhas ácidas e sarcásticas sempre funcionarem bem em todos os momentos. Então a caracterização dessa personagem foi um dos pontos vitais pra essa série dar tão certo. Porém, eu confesso que uma coisa só me incomodou na personagem que foram as visões que ela teve. Que, assim, eu não tô aqui pra assistir umas visões da Vandinha. É... E eles tiraram isso absolutamente do nada, sabe? Pegaram isso e colocaram só pra dar um empurrão na narrativa, né? E pro enredo central da investigação caminhar mais. E eles não colocaram só isso pra Vandinha, como eles também deixaram claro que a Mortícia também tinha visões. E isso é muito fora da curva das histórias da família Adams. E eu fiquei, tipo, precisava, sabe? Não precisava. Mas fazer o quê, né? E por falar na Mortícia, Catarina Zeta-Jones rouba a cena quando ela aparece durante essa temporada. Mesmo ela lendo poucas cenas, ela ainda tem uma baita presença e consegue se destacar muito no quinto episódio, que foi aquele com toda a família Adams reunida. E nós descobrimos até que o Gomes tinha um passado tortuoso na Escola Nunca Mais. E esse passado foi um pouco desenrolado depois, mas não é algo tão relevante. E nesse episódio também a gente teve ali um grande destaque pra relação da Vandinha com a Mortícia. E ver as duas tendo intrigas de mãe e filha. E a Vandinha sempre tendo um ar de superioridade em relação à mãe dela foi ótimo. Mas foi ainda melhor saber que a Mortícia ama muito a filha dela e quer o bem da Vandinha, né? Então a relação dessas duas é muito ácida, mas muito gostosa de ser acompanhada. Eu veria mais, aliás, disso. Espero que na segunda temporada eles tratem mais os problemas familiares da Vandinha. E agora eu preciso comentar sobre a minha segunda personagem favorita dessa série, que no caso é a Enid. A primeira personagem favorita é óbvio que é a Vandinha. Mas a Emma Myers é uma excelente atriz e consegue exalar na tela um carisma sem igual vivendo a Enid. Essa personagem tem um bom coração e ela é toda coloridinha e feliz. Isso é muito da hora, porque ela é o oposto da Vandinha, né? Mas ao mesmo tempo, essas duas se dão super bem e eu adorei acompanhar a amizade disfuncional delas. Na verdade, eu veria muito mais cenas dessas duas juntas do que teve nessa primeira, né? Não que não teve muitas cenas nessa temporada. Teve, na verdade, uma quantidade ótima de cenas. Mas, gente, elas são perfeitas, jantas. Como amigas. Aliás, amigas, tá? Pelo amor de Deus. Quem fala que essas duas aí vão ser um casal, ficam chipando ela, pra mim é doente, gente. Não, 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 não. A amizade. Vocês sabem que existe amizade ainda? Nem tudo se resume a romance. É, é isso. Eu fiquei com muito medo quando eu vi que as pessoas chipavam essas duas. Tipo, o quê? E ainda falando de personagens bons dessa primeira temporada, temos também a diretora Welmes, vivida impecavelmente pela Gwendolyn Christine. Ela simplesmente arrasou nesse papel. E mesmo que ela não tenha grandiosas cenas, ainda assim, os momentos que ela aparece interagindo com a Vandinha são sempre hilários. Principalmente porque a Vandinha sempre passa a perna nela, e isso é impagável ver essas tais cenas. A Gwendolyn consegue incrementar na série, sabe? Ela acrescenta muito. Mesmo o papel dela não sendo lá, essas coisas, ainda assim, ela é uma personagem interessante. Mas agora que eu falei muitos pontos positivos de Vandinha, eu preciso também destacar um dos grandes pontos negativos dessa primeira temporada, que foi o envolvimento involuntário da Vandinha em um triângulo amoroso com o Xavier e com o Tyler, que eu fiquei assim, meu Deus, como esses dois são insossos, como eu odeio eles perseguindo a Vandinha. Esse triângulo amoroso me tirava do sério toda hora. A Vandinha, obviamente, não queria nada com os dois, mas o roteiro insistia em colocar eles atrás dela. E eu fiquei me questionando, será que a Netflix sabe que nem tudo se resume a romance? Será que os roteiristas conhecem a essência introvertida da Vandinha? E tipo, esse rolê dos meninos ficarem correndo atrás dela foi basicamente um dos grandes defeitos da temporada, sabe? A temporada tava indo tão bem da forma que tava caminhando, se tirassem isso e também fizessem uma resolução melhor do assassino, que daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas assim, foi a única coisa que eu encontrei de ponto negativo, porque todo o resto tava impecável. Mas esse triângulozinho, gente, ai, desceu com farinha, sabe? Eu tive que empurrar pra engolir esse enredinho. Eu não conseguia simpatizar nem com o Xavier e nem com o Tyler. O roteiro poderia ter seguido numa linha onde a jornada da protagonista fosse algo maior do que o Triângulo Amoroso. Igual a Stargirl, por exemplo, faz. Eles focam mais na protagonista e na jornada dela do que ensinam romance. E isso daria até mais espaço pro Xavier ter um background melhor, uma história de fundo melhor. Ele deveria se apresentar mais, ele deveria ter mais ali alguma conexão com a gente. Mas nós, basicamente, não sabemos quase nada desse personagem. Essa temporada só focou na paixão dele por desenho e ficou ali meio que jogando toda hora em direta de que ele era o assassino. E quanto mais eles apontavam que ele era o assassino, menos eu acreditava que ele era. Então foi uma tentativa meio falha. Enquanto o Tyler era, tipo, bonzinho demais, eu já tava imaginando que ele poderia ser culpado de algo. Tudo bem que eu até simpatizei com ele quando ele fez a Vandinha ali assistir Ilegalmente Loira. E depois disso, eu não esperava que ele fosse o grande vilão. Eu confesso pra vocês, a única pessoa que eu realmente esperava que fosse vilão era a personagem da Christina Ricci, a Thornhill. Porque ela não me enganava, sério. No episódio 4, eu já tinha falado ali pra minha mãe que tava assistindo comigo. Essa é a vilã. A minha mãe também falou, gente. Minha mãe é a maior leiga em séries, mas ela já tinha descoberto no quarto episódio. Então eu fiquei, mãe, a gente tá muito bom. E quando chegou no final, eu falei, ha, a gente sabia. Mas enfim, né, concluindo, o Tyler nunca me enganou. Eu não esperava que ele fosse um monstro. Eu sempre achei que era Thornhill. Mas no final das contas, não me surpreendeu essa tal revelação dele. Ah, e ainda falando dos meninos, eu acho importante destacar uma coisa que eu já destaquei no meu vídeo sem spoiler. Que é... Vandinha é basicamente a nova O Mundo Sobre o Sabrina na Netflix. Se vocês notarem, tem muitas similaridades entre essas duas séries. O Triângulo Amoroso, por exemplo, é basicamente ali focado no Tyler e no Xavier e na Vandinha. Enquanto em Sabrina, era Sabrina, Nick e Harvey. Igual. Até a maneira de desenvolver a história, de construir aquele universo sobrenatural da série, é parecida com Sabrina. Temos também a Bianca, que é basicamente a Prudence. A Enid, que a gente pode considerar como se fosse o Ambrose. E não só referências de Sabrina tiveram aqui na série, como também o Livro das Sombras, que a gente vê que me lembrou um pouco de Charming. A série também teve uma vibe de Monster High na hora de dividir a escola, né, em grupos. Isso é uma coisa que eu até fiquei questionando. Nossa, parece muito Monster High em alguns momentos. Aí eu fui olhar quem criou a série, né, Vandinha, e quem escreveu. E aí eu descobri que o mesmo escritor de Monster High, o filme, era o de Vandinha. Então eu falei, nossa, agora tudo faz sentido. E sabe aquele episódio de Vandinha que teve ali uma competição na Escola Nunca Mais? Então, essa tal competição me lembrou Harry Potter e o Cálice de Fogo, o Torninho Tribruxo. Na verdade, teve outras coisas que me lembraram Harry Potter aqui. Como, por exemplo, aquela estala secreta na Escola Nunca Mais, que me lembrou a Câmara Secreta. A forma de abrir com os dedinhos, que é icônico, né, da família Adams. Mas ainda assim, me lembrou um pouco Harry Potter. Enfim, eu encarei tudo isso como uma grande homenagem a outras produções. Tanto que, eu imagino que essas tais referências foram ideia do Tim Burton. Esse cara tem uma sagacidade muito boa na hora de criar uma identidade visual pra suas produções, e de trazer referências. E a cinematografia que ele trouxe aqui pra Vandinha, misturado com a forma que ele escolheu pra contar essa história, é algo que me prendeu muito. E que eu falei assim, nossa, isso é a marca do Tim Burton. Mesmo que a montagem de alguns episódios fosse algo ali que precisasse melhorar um pouco, na minha perspectiva, ele ainda conseguiu trazer sua essência pra essa série de uma maneira expressiva, fazendo com que a gente se conectasse com a história maluca, e ao mesmo tempo, a gente visse ali que era uma história mais pé no chão, e até mesmo levinha. Porque é uma série de 12 anos, né, então não tem como ser grandiosa demais. E eu ouso até dizer que eu senti uma vibe de desventuras em série da Netflix, vocês lembram dessa série? Eu adorava. E eu senti aqui um pouco em Vandinha. Óbvio que eu esperava uma série de 16 anos que abordasse temas mais pesados, que mostrasse a Vandinha sendo mais cruel. Sim, eu esperava tudo isso. Porém, a gente tem aqui uma série de 12 anos, e até que o Tim Burton conseguiu tirar água de pedra aqui, porque ele fez um bom trabalho no final das contas. Só sinto assim que o roteiro perdeu algumas oportunidades vitais que eles poderiam ter se aproveitado melhor. Por exemplo, durante a temporada, nós vimos o grande mistério dos assassinos se desenrolando, e a Vandinha investigando. Ao mesmo tempo, ela também escrevia ali o seu livro de romance de detetive. A personagem fazia bastante coisa em paralelo, e isso até que legal, sabe? Mas algumas coisas, às vezes, ficavam jogadas de lado. As consultas que a Vandinha fazia na terapia, podiam ter ganhado mais peso na história, igual, por exemplo, o Leonunca, que usa a terapia como um ponto relevante da trama. Mas esse piloto da terapia acabou se tornando meio que jogado de lado. E eles quase nem aproveitaram isso. Eles poderiam ter desenvolvido mais do psicológico da própria Vandinha, mas eles trouxeram a psicóloga pra ser só uma vítima ali do monstro. E a tadinha morreu, que ela nem viu o que aconteceu, né? E não só esse enredo do psicólogo acabou sendo subdesenvolvido, como também o do Ron, que apareceu lá no começo da temporada. E pra mim, ele só serviu pra ser uma vítima do monstro também, né? Porque assim, ele foi o estopim pra Vandinha ir mais a fundo na investigação que ela tava fazendo. Porque quando ele tentou matar a Vandinha, né? Naquela cena que deveria ser intensa, mas acabou ficando um pouco sem emoção, a Vandinha acabou descobrindo que ela provavelmente destruiria a escola nunca mais. E daí ela se empolgou pra investigar mais o passado da cidade de Jericho e também descobrir mais sobre sua antepassada, que é a Woody Adams. E como que ela se conecta com toda essa história. Então a Vandinha só foi atrás por causa dele, né? Mas o Ron, se vocês forem analisar ele, ele é um personagem vazio. Um personagem, na verdade, excluído dentro da escola de excluídos. Então, ele até fala isso, sabe? Ele é um personagem jogado de lado, e ele realmente é. E eu fiquei... Uma pena que esses enredos foram subdesenvolvidos pra gente ganhar tempo de tela pra um triângulo amoroso chato e desnecessário. Mas novamente eu digo, é uma série de 12 anos. Não dá pra gente esperar muito da escrita, né? Ainda durante essa temporada, nós tivemos o enredo da Vandinha interagindo com o Eugene, aquele amigo dela apicultor. E o Eugene era tão bobão, mas eu adorava ele. E assim, eu fiquei bem empolgado quando ele começou a interagir mais com a Vandinha, né? A ter mais cenas com ela. E aquele episódio do baile, onde ele quase foi morto pelo monstro, eu fiquei assustado, eu tava torcendo pra ele sobreviver. E graças a Deus, né? Ele sobreviveu, amém. E aliás, o episódio do baile foi um dos meus preferidos da série. Não só porque a Vandinha dança muito bem, como também porque eu adorei ver a Enid felizinha ali com a Jax no final do episódio. Aliás, eu adorei esses dois juntos durante toda a série, né? Foi um casal super fofinho, na verdade, o melhor casal da série. O Ajax ter ficado petrificado naquela cena do banheiro, enquanto ele se preparava pro encontro com a Enid. Foi uma coisa muito triste, que eu mesmo fiquei ali chateado por ele. E uma pena que a série não colocou diálogo pra esses dois resolverem antes, né? Eles ficaram se estendendo nessa resolução. Porém, no final das contas, se a gente for contar, tudo deu certo. Eles ficaram juntos no final de temporada. E é sobre isso. Vamos esquecer o resto e vamos seguir em frente. Chegamos então no final de temporada com a aparição surpresa do Tio Chico. Ele foi visitar ali a Vandinha na escola Nunca Mais. E eu sempre adorei as maluquices desses dois nos filmes antigos. E eles juntos aqui na série também deu super certo. Foi um episódio que esfaquearam até a mãozinha. E assim, foi um episódio divertido em alguns momentos. Mas também, ver a mãozinha esfaqueada me deu um aperto no coração. Porque a mãozinha é meu terceiro personagem favorito. Então, vocês já imaginam o quão abalado eu fiquei quando eu vi aquela cena. Ainda bem que o Tio Chico tava ali por perto pra ressuscitar a mãozinha. A Vandinha até quase chorou nesse momento. E eu quase chorei por ver a Vandinha quase chorar. E a gente até descobre que ela tem um pouquinho de sentimento nesse ponto. Mesmo ela fazendo a pose de marrenta ali. No fundo, a gente sabe que ela adora ser notada. Aposto que por dentro, ela ficou feliz com aquela festa que o Mãozinha e a Enid fizeram pra ela. Ela também deve ter ficado feliz com aquele cachecol combinando que a Enid fez pra ela. A Vandinha tem coração, mesmo que ela aparenta não ter. Então, nesse ponto eu falei. Ha! Eu sabia! Já nos momentos finais da temporada, nós vimos a Vandinha descobrindo que o Tyler era o monstro Hyde que tava atacando as pessoas. Já que a mãe dele era uma excluída e o pai dele era um padrão. A Vandinha quase torturou o Tyler ali em um dos momentos. Porém, a classificação indicativa da série pra 12 anos impediu que essa cena acontecesse. Foi uma pena, na verdade, que seria bem divertido ver isso. E eu até preciso pontuar que as cenas aqui da Vandinha na série nunca eram realmente cruéis. Eu acho que o filme com a Christina Rich teve mais cenas cruéis do que a gente viu aqui na série. A cena mais intensa da Vandinha aqui nessa série foi aquela das piranhas no começo da temporada. De resto, ela foi bem brandinha. E é uma pena, né? Eu queria ver a Vandinha torturando alguém. E ainda nesse final de temporada, nós vimos mais revelações acontecendo. Uma delas era que a professora Thornhill era, na verdade, a Laurel, uma descendente do Joseph Croxton. E ela era a grande vilã da temporada, que controlava o monstro Hyde, no caso o Tyler. A diretora Welmes acabou descobrindo tudo isso, porque a Thornhill revelou tudo, né? E a Thornhill matou a Welmes em uma cena ali que eu fiquei bem chateado. Foi aquela cena que ela injetou o veneno de planta ali na Welmes. E esse mesmo veneno, ela matou também o prefeito alguns episódios antes. E eu fiquei com ódio tremendo nessa cena, que eu falei... Ah, o Guedou ali de curtida e tem que voltar! Nessa mesma cena, a gente também acaba descobrindo que a Thornhill tem raiva da Vandinha por conta da ancestral dela, a Goody Adams. Que atrapalhou ali os planos do Croxton no passado, e o Tyler tava ajudando a Thornhill a coletar partes dos excluídos pra ressuscitar o Croxton em um ritual, pra ele conseguir finalmente acabar com os excluídos. A Thornhill leu o livro ali das sombras da Goody Adams, usou o sangue da Vandinha pra reviver o Croxton, e ele esfaqueou ali a Vandinha quando ele reapareceu. Só que do nada, o espírito da Goody Adams aparece e ajuda a Vandinha a se curar. E de todas as maluquices dessa série, essa foi a maior maluquice. O espírito ajudar a Vandinha a se curar. Na verdade, foi a coisa mais real. De tudo real que tinha na série, essa foi a maior doideira. Gente, até agora eu não entendi essa cena, mas tudo bem. Daí temos algumas cenas de luta, incluindo uma da Enid finalmente virando lobisomem, e ela derrota o Tyler, e eu bati palma, falei, vai Enid, eu te amo! E também vemos a Vandinha lutando contra o Croxton, e a Bianca aparecendo pra ajudar a Vandinha a derrotar ele. E no final da luta, a Vandinha apunhala o Croxton no coração, e mata ele numa cena até que anticlimática. Não gostei muito desse desfecho, mas tudo bem, né? Paciência. A doida da Thornhill continua a tentar cumprir o plano ali, ela tá com uma arma na mão, tenta acabar com todo mundo, mas o nosso fofíssimo do Eldine aparece com as suas abelhas, e manda elas atacarem a professora, e tudo acaba bem. E eu fiquei feliz que usaram o Eldine pra alguma coisa relevante nesse final de temporada, eu fiquei, uhuuu, Eldine! E mesmo que esse final tenha sido um pouco previsível, né? E um pouco anticlimático em alguns momentos, ainda assim foi um bom final que finalizou bem ali a história, mas deixou pontas soltas pra uma próxima temporada. E graças a bom Deus, nesse final nós vimos a Vandinha e a Enid se abraçando, finalmente, senhor! Foi um momento super bonitinho, que eu esperei desde o começo da série, então bati palma. Também vimos a Vandinha finalmente terminando o seu livro, e ela também ganhou um celular pra ficar ali em contato com os amigos dela, e o Xavier, como já tinha dito antes, era um stalker da Vandinha, e nesse momento final só mostrou ser um stalker ainda, então parece que ele gosta dela, mas, assim, o Joey Goldberg sentiria orgulho desse menino, e isso não é um elogio. E eu, sinceramente, espero que não foquem no relacionamento pra Vandinha, sabe? Foquem na amizade dela com a Enid, que seria muito melhor do que relacionamento. E já a última cena dessa primeira temporada deixou claro que a gente tem uma conspiração muito maior do que a gente imagina em Jericó. E parece que o plano do Tyler e da Thornhill foi só a ponta do iceberg, e provavelmente o Tyler vai fugir aí no final dessa primeira temporada, né? Pro começo da segunda, eles deixaram meio que sim aberto, e provavelmente também ele vai se vingar da Vandinha e de nunca mais. E claro, né? A Thornhill não morreu no final, nós não vimos o que aconteceu com ela, então, quem sabe o time de vilões aí se reúna numa próxima temporada? Tyler e Thornhill juntos de novo? Eu acho que isso pode acontecer. Pra uma segunda temporada, a gente ainda não tem muitas coisas em relação a esse final, na verdade, foi um final fechado, querendo ou não, mas ficou em aberto pra gente desenrolar mais sobre os vilões, talvez sobre mais ancestrais da Vandinha, sobre o passado dos Addams. Tem coisa ainda pra sair desenrolada, sinto que teremos uma segunda temporada, espero que eles aumentem a classificação indicativa, isso seria muito legal, mas era isso que a gente vai falar sobre Vandinha. Adorei assistir, assistiria de novo, e eu quero saber de vocês, o que vocês acharam? Comenta lá embaixo que eu quero muito saber, clica no botão do like, que é muito importante, e não esquece de se inscrever aqui no canal pra próximos conteúdos de séries e de filmes. Grande beijo, gente, tchau! Tchau!